A vida nos apresenta lições, por exemplo, o Soares foi o responsável direto por uma boa parte dos pontos que o Grêmio fez no passado. Eu não concordo que o Grêmio correria risco sem o Soares. O que teria outra pessoa que faria metade dos gols do Soares? O Grêmio estaria... Mas o Soares fez o Grêmio em serviço do Campo do Brasil. O Soares, ele, o talento dele, ele é um homem substituível. Nós não temos no mercado um novo Soares para contratar, assim, pelo menos, que a gente vislumbre, que a gente veja. Mas os clubes têm a obrigação, quando estão numa situação dessa, de pensar que essas coisas são finitas. Coitada da organização, seja lá onde nós trabalhamos, nos clubes, não pode existir pessoas insubstituíveis. Isso não pode existir nunca. Jamais ser dependente de uma só pessoa. Eu já trabalhei para uma organização que só um cara tinha acesso e conhecia o sistema de informática da empresa. Eu digo, e se esse cara morre? Trás de aniversário, chamavam ele, porque tem um problema. Só ele sabia, ele não repassava para ninguém as informações. Isso aconteceu em determinado momento da vida. Então, assim, não é possível. Aconteceu, mas tem... Agora, há que se superar essa ideia dos insubstituíveis. Isso não funciona em lugar algum do mundo. Só esse cara que serve aqui. Só ele que pode. Só ele que vai. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu acho que se a gente quer instituições, sejam elas de que tipo for, futebol, que coisa... Nós temos que ter as alternativas pensadas para fazer as... Isso não está de mal, não é isso que eu digo. O mal que eu falo é que, não só do Urguba, não é evidente que não era o donsabilidade do Renato sozinho. Que quem criou o Renato e essa aura de insubstituível não foi ele. Foi quem acolheu tudo o que ele queria. E foi o torcedor. O torcedor idem. O torcedor quer te matar, fala do Renato, quer dizer... O teu filho da mãe é aquele que fala mal do Renato. Nas redes sociais tem crítica. Não, não, mas hoje não é mais tanto... Mas já houve a unanimidade... Não, mas hoje já mudou. Hoje já mudou. Hoje já mudou. Já encontro muita gente. Só que eu estou querendo dizer exatamente isso. Nós ficamos presos a uma ideia. E quando tu fala do Soares... Quando tu fala do Soares, eu vou te lembrar uma outra coisa. Só qual foi a declaração no último jogo do Grêmio? Vice-campeão nacional. Tu lembra? Lembro. Lembra? Lembro. Mais ou menos. Se não fosse eu, o Grêmio não era o vice-campeão. Renato disse? Foi. Se não fosse eu, o Grêmio não era o vice-campeão. No ano completamente do Soares. Não fosse eu, não foi. Ele não falou do Soares. E eu nem acho que ele poderia nominar um jogador que foi o responsável. Quem pode fazer isso. Somos nós. O que eu quero dizer... Sem fazer os grandes brigar, o Soares foi a primeira vez que nós assistimos com a Muriças na Arena. O grito de júbilo da torcida ser maior para o Soares do que para o Renato. É verdade. Então ele deve ter ficado feliz quando ele foi embora. Mas ao mesmo tempo ele... Eu acho que o Renato, os méritos, seria uma injustiça simplesmente absurda. Tirar os méritos. Mas não é possível que seja... Que além de ter uma estátua, seja um totem intransmonível. E também para não ficar uma impressão mágica que está se malhando, atual gestão... Não, isso vem de há muito tempo. Muito, claro. Isso vem de há muito tempo. Criaram o Renato. Vem há muito tempo. Eu vi essa questão nascer. Porque é o seguinte. Se vocês examinarem como é que é o Renato no Bahia e no Flamengo... E no Atlético Paralense. É completo. Mas no Flamengo, de toda maneira, ele foi vítima de uma infelicidade de campo. Ele podia ter sido campeão da Libertadores. Aquele jogador lá que entregou, entregou o lance de campo. O Flamengo está jogando bem. Foi, foi. Foi, foi. Mas no Flamengo, ele não indica ninguém para contratar. Agora... Ele não manda embora médico. Não manda embora preparador de goleiro. Mas como teria sido o destino do Renato, se o Andréas Pereira não tivesse bizonhamente errado? Seleção Brasileira. É. Possivelmente. E posso dizer para espanto de vocês... Seleção Brasileira. O Renato é um homem talhado para a Seleção Brasileira. Hoje nós discutimos hoje de plena. Não. Explico por quê. Não, é sério. O Renato é um homem que ele, quando no ambiente de jogador de futebol, ele empolga as pessoas no primeiro empuxo. Ele é uma pessoa que é vibrante. Ele acolhe. Ele é um cara... E Seleção Brasileira se reúne para treinar quando? Três semanas antes da Copa? Seria ideal. Se reúne num jogo, um amistoso e fica observando... Precisa de muita motivação. Ele seria um bom treinador para a Seleção Brasileira. O Maradona fala para não dizer... Ah, tu implica. Ele seria um bom treinador para a Seleção Brasileira. O problema dele... Quer te ver livre do Renato. Ele não é que ele seja convocado. Não, o problema dele... Não, agora não tem mais gente. É o problema dele. É um longo prazo. É trabalhar... Como tu trabalha com o teu filho e sem filho, se tu fizer o tema... Ó, tu vai ganhar chocolate do pai. Vou te levar ao cinema e tal. E enquanto que deveria ser... Essa é a tua obrigação. Mas agora passou a vez. Eu não vou ganhar chocolate. Então, vamos dizer assim, esse trabalho por homenagem aí... Ah, eu não gosto de viajar para o Nordeste. Tava um cartão amarelo. Tavo um cartão amarelo... Tavo um cartão...